A Transportadora Guanabara atua há 10 anos no mercado de logística nas atividades de transporte de grãos, adubo e calcário, das regiões do Paraná, São Paulo e Goiás. Uma empresa preocupada com o meio ambiente e sempre buscando a excelência de seus serviços e um atendimento preferencial a um preço justo e competitivo. Guanabara, colaborando para o desenvolvimento do agronegócio no estado do Mato Grosso. Fone 3419-4323